Você vai ser duas vezes melhor pobre Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida rapaz É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar